Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a gente vai fazer um DIY que vocês vão amar, assim como eu amei, porque eu adoro rosa, né? Quem me acompanha já sabe disso. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Simone Aline. Já deixa teu joinha aí no vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. E eu sou apaixonada por garimpar peças, garimpar coisinhas, garimpar qualquer coisa em brechó. Eu adoro um bazar, um brechó. Pra quem não sabe, eu já tive um brechó aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E assim, eu gosto de tudo muito barato, porque eu sou assim, mão de vaca sumidaça, sabe? Eu dou muito valor ao meu dinheiro, sabe gente? Então assim, eu não gosto de gastar por nada, eu não gosto de gastar assim com o que não tem necessidade. Quer dizer, com o que não tem necessidade, entre aspas, eu compro um montão de coisa que eu nunca vou usar, compro, vírgula, se for baratinho. Não, eu não compro uma coisa assim que eu não vá usar e que seja cara. Não, eu não tenho coragem de pagar nas coisas. Eu sempre procuro as coisas assim, mais baratas, sabe? Eu não sou aquela coisa assim de impulso. Ah não, vou levar. Vou levar só se estiver baratinho. Sabe loja de R$1,99? Aí pode ser que eu leve alguma coisa no impulso. Mas assim, impulso pra comprar coisa cara, sabe? Dificilmente eu tenho, sabe? Mas muito difícil mesmo, porque eu sou muito mão de vaca mesmo. Eu sempre busco alguma coisa mais barata, sempre busco alguma coisa assim, parecida, similar, entendeu? Vai atender ao que eu quero? É o mais barato que eu vou comprar, com certeza. Vou mostrar aqui na tela pra vocês, ó, o antes e depois da minha maletinha. Vocês não vão acreditar em quanto custou essa maletinha. Mas vamos lá acompanhar o vídeo. Vem comigo pra ver esse passo a passo. Ó, tá vendo? Ela tá super boazinha, ó. Não tem nada... Ó, os pezinhos estão todos, ó, bonitinhos. Tá vendo? Ela não tá, assim, riscada, não tá, assim, com o parafusinho faltando, nada. Ó, o fechinho também tá bonzinho, de um lado, do outro. Ó, parece mesmo, né? Olha lá, ó. Agora eu vou limpar, ó, tá vendo? Ela só tá, ó, empoeirada por dentro. Tá com cheiro de coisa guardada, tipo uma nartalina, um negócio assim. Então, assim, vou ter que dar uma limpada boa por dentro, né? Botar um cheirinho, deixar pegar um sol, ó. Mas ela não tá, não tem nenhum local, assim, arrebentado, furado, sem esses parafusos. Ó, quebrado, ó. Tá vendo? Não tem nada, 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 nada. Quebrada, ó. Tá tudo certinho, ó. Não tem nada, assim, faltando. Opa, já vou eu quebrar, né? Tá vendo, ó? Bonitinha, ó. Olha que linda. Se eu quisesse ficar com ela assim, eu podia ficar. Mas, como eu adoro rosa, é claro que eu vou querer pintar. E vou mostrar pra vocês o passo a passo. Ó, pegando o sol. Já tá cheiroso. Agora, peguei um pincelzinho, ó, mais fininho, que é pra poder pintar os cantinhos, tá vendo? Ó, os cantinhos, que eu vou pintar com um pincelzinho. Fininho. Olha agora o resultado final da minha maletinha. Ela ficou linda, linda, ó. Ela está toda rosa, toda rosinha. Tá linda demais, gente. Olha só. Gente, ela foi muito baratinha. Ela, apesar de estar novinha, ela não tava, assim, descascando, não tava com couro ruim, né? Não tinha nada demais nela. Eu só queria colocar ela rosa, né? Porque eu amo rosa, vocês já sabem. E aí, eu queria colocar ela rosinha. Então, eu pintei ela todinha, conforme eu mostrei pra vocês. E agora ela está assim, ó. Agora é só colocar as coisas dentro. Olha, gente. Ai, cara, ela é muito linda, muito espaçosa. Cabe tudo. Ela está perfeitinha, perfeitinha. E eu tô toda boba com a minha maletinha. Ai, gente, eu amei. Diz pra mim se ela não ficou linda. Ah, ficou, ficou, ficou sim, ficou sim. Nem dá pra acreditar que custou só 10 reais. Pra vocês verem como é que vale a pena a gente garimpar aí nos brechóis pela cidade. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, pra não perder nem mais um vídeo. Ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.